Oi gente linda do Brasil e no mundo, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi e como está sendo a minha experiência com o meu grupo do Telegram. O momento brilhante da minha vida chegou, um momento de muitas transformações profissionais e eu quero contar pra vocês detalhadamente como foi esse grupo do Telegram. Pra quem não me conhece, me chamo Vivian Pozo, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento entre brasileiros e alemães porque eu vivo há 27 anos na Alemanha e tenho aí autoridade pra falar sobre a mentalidade das pessoas na Alemanha e dos alemães, os garotos, né minha gente? Eu fiz esse grupo do Telegram há mais ou menos um ano atrás. Por quê? Há um pouco mais de um ano eu tive uma ideia brilhante de fazer um site de relacionamento, um site de namoro, uma agência com toda a segurança e com todo o suporte que uma agência dá. Mas essa ideia foi amadurecendo com o tempo, então eu tive uma ideia de abrir um grupo no Telegram, tá? O qual essas mulheres pudessem compartilhar uma com as outras as suas experiências. Por quê? Porque eu vi nos depoimentos que eu recebo até hoje diariamente no Instagram de mulheres que as mulheres no Brasil são muito ativas no mundo virtual, ou seja, no Tinder, no Badu, no Brasil Cupido e por aí vai. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma experiência porque eu graças a Deus já estou casada há mais de 14 anos e muito bem casada, então o que eu sei do mundo virtual eu aprendo com as mulheres e suas demais experiências que são compartilhadas comigo. Eu dou coach pra essas mulheres. Esse grupo foi aberto, tá? E quando esse grupo juntou umas 24, 25 mulheres, eu criei uma página privada no Instagram e fiz uma live comunicando a minha ideia, tá? O meu plano de fazer uma agência de casamento, algo super sério, sem fake. E disse pra essas mulheres que estavam a princípio no início do grupo que eu daria preferência às mulheres do grupo. Então o grupo com o passar do tempo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Como você sabe, aonde tem muita mulher tem muita confusão. Já foi aparecendo aí os primeiros conflitos entre as mulheres, claro, briga por causa de política, é discussão que uma sai mais que a outra e foi uma confusão. Então a viva é isso aqui que você está vendo, né? Não tem como vestir uma máscara, né? Quem me acompanha no mesmo histórico no Instagram sabe que eu sou isso aqui. Papo, gostou, gostou. Quem não gostou, pica a mula. Assim que nós somos. Então já começou ali a punição. Teve mulheres que eu obrigatoriamente tirei realmente do grupo, pra falar o português rasgado, né? Puxando a orelha de conforça porque o desrespeito, né? O nível baixo, o palavreado que as pessoas às vezes usavam uma com as outras, ofensas. Eu não aceito isso. Então, não é fácil de ministrar. Mas na realidade, esse grupo não foi feito pra mim. Então eu pouco me manifestava nesse grupo. Mas eu sempre olhei todo o tempo. Mas só me manifestava quando eu achava que eu deveria. Quando alguém me chamava lá no direct, a Popo Direct, tem um monte de coisa pra contar pra vocês sobre o tema lá do direct. Ou quando alguém me marcava. Normalmente, as meninas que queriam uma dica assim, mais especial, mais aprofundada, falavam comigo lá no direct. E foi seguindo. Realmente foi crescendo, crescendo esse grupo que nós chegamos a mais de 120 mulheres. As pessoas, ao invés de ver alguém com êxito, tá? Alguém que superou como uma referência. Muitas pessoas, infelizmente, vê como um ataque. Quando a pessoa se sente incapacitada de conseguir o almejado, de conquistar os seus objetivos. Começam a tirar pedras em pessoas que alcançou tudo na vida e que brilham. Então, realmente, uma pessoa que tem brilho, uma pessoa inteligente, de potencial, ela incomoda. E isso é natural, né, minha gente? Em todo o campo da sua vida. Que seja no profissional, na sua vida privada, entre os seus familiares. Vamos reduzir isso à inveja, né? Que é uma coisa muito nojenta, mas infelizmente ela tem. Mas de cá entre nós. Você que não é invejada, algo que tá fazendo de errado na sua vida, né? Porque o que é bom é admirado e incomoda, concordam? Dentro desse grupo, teve uma mulher maravilhosa. Essa mulher é advogada, ela vive no Brasil. Uma pessoa muito querida. Ela viu essa live, ela participou dessa live e simplesmente ficou no grupo esperando. Porque eu falo muito com ela no direct e no Instagram. E sempre me perguntava como tá o processo com essa questão da pandemia. Muita coisa realmente atrasou. Essa mulher era muito presente, ela avisava muito as coisas no grupo. Mais que eu. Esse grupo chegou num nível, há um tempo atrás, que ela me chamou no direct privado. Falei assim, Vivian, tá rolando assuntos assim, 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 assim no grupo. Você chega lá, você dá bronca, faz isso. Mas eu vou te pedir um favor e vou te aconselhar. Eu posso monitorizar esse grupo pra você? Falei assim, ó, pode e deve. E me explicou o porquê. E foi a grande sorte que eu tive. Porque se não fosse essa querida dessa mulher, hoje eu não teria nada em mãos. E isso pra mim foi um suporte maravilhoso. E foi algo assim, que eu jamais imaginei que eu precisaria. E hoje eu preciso, né minha gente. Então assim, você ter a sorte de atrair pessoas inteligentes na vida da gente, assim, que soma, é muito importante. Teve mulheres ali que teve sucesso maravilhoso em relacionamentos com gringos. Que ficaram ali praticamente como fantasmas, simplesmente dentro do grupo. Mas como se deu bem muito rápido, sumiram do grupo. Eu sei dos casos de muitas dessas mulheres aqui, no direct e no privado, que elas me contam. Duas já estão na Suíça, muito bem casadas. E graças a Deus, muitas deram sorte. Mas tem aquele grupo de mulher que tem uma mente muito limitada, né? Que se ocupa demais com rede social em vez de vestir em si própria. Aprendeu idioma, aprendeu cultura, estudar sobre o país almejado aí, né? E realmente, essas mulheres ficam pra trás. Então as mulheres de êxito, elas foram só sumindo do grupo. Mas permaneceram ali. E essa mulher, essa advogada que eu estou dizendo, é uma mulher, por exemplo, de potencial pra agência. Ela já está cadastrada na minha agência. Inclusive, é a advogada que está fazendo o controle da documentação das pessoas que estão sendo cadastradas na PestMetEva. A minha experiência no grupo foi muito interessante. Isso fortaleceu muito essa ideia de criar uma agência de casamento. que o ponto forte dessa agência aí é a extrema segurança. Eu sei que muita gente vai desistir, tá? De se cadastrar na minha agência. Por quê? Porque as informações que nós precisamos, né? O escritório de advogacia que está trabalhando sobre isso aqui na Alemanha. Porque a empresa é uma empresa alemã. E no Brasil também. Só que essa advogada que trabalha pra mim no Brasil, ela é advogada. Ela é uma advogada em direitos internacionais. Mundial. Então é uma pessoa dessa, realmente, que eu preciso. Eu estou muito feliz de ter ela como suporte no background da PestMetEva. As histórias que houve, que ocorreram ali dentro do grupo, realmente foi uma grande motivação. Porque, assim, eu faço vídeos, né, gente? Aqui, semanalmente. E o meu conteúdo, eu sei que ele é um conteúdo de muita qualidade. Que quem quer ser ajudado, vai ser ajudado. Mas não adianta você pegar a receita e não colocar em prática. Então, assim, as frustrações, né, de muitas mulheres no grupo, foi, assim, muito penalizante. Teve mulher nesse grupo, né, que conheceu aí gringo no virtual. Ficou mais de um ano noiva com gringo, né? Falando pra todo mundo que tá noiva, que tá noiva com gringo, que ela nunca viu. E me pedia muitas dicas, essa mulher ali no direct. E eu dava, sim. Dava mais do que nítido do que estava acontecendo aí. Passou a pandemia. As pessoas no exterior têm outras oportunidades. Ela acabou que ficou a ver na visco. Esse homem não assumiu a responsabilidade. Então, quando eu digo que o virtual não é real, de fato ele não é real. Você não pode falar que o homem é seu noivo, que ele é seu nome. Fazer cobranças desse homem. Gritar com ele, dar ataque de ciúme e esterismo. Se você não tem um relacionamento real. Até no relacionamento real, a gente tem que ter um certo respeito, né, da privacidade à lei. Então, eu falo sobre isso, mas é como eu tô dizendo. Ninguém faz, a pessoa faz se quiser. Então, a pessoa, às vezes, tem que aprender realmente pela dor. Teve histórias ali de mulheres, por exemplo, que eu já, desde o início do grupo, vou dizer pra vocês, descartei. Porque teve uma mulher que chegou perto de mim. Vivian, um alemão, se tem um filho com uma estrangeira, ele é obrigado a pagar pensão pra esse filho no exterior? Porque eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu jamais vou sair do Brasil porque eu gosto do sol. Eu disse pra ela, ó, você tá querendo aí dar o golpe da barriga? Ela se desconcertou. Eu sei que, a partir daquele dia, eu me tornei antipática pra ela. Uma mulher dessa não dá pra trabalhar comigo. Porque, veja, só vê a parte financeira e o egoísmo, né, de gerar uma vida, sem pensar que lá na frente essa criança pode ter uma necessidade de estar ao lado do pai, e vice-versa, mas quer alguém pra sustentar a vida dela. Não estou aqui pra julgar, mas não serve pro meu projeto uma mulher com esse ponto de vista. Não dá, né, porque a gente não brinca com o sentimento dos outros. Porque um homem, pra se envolver com uma mulher ao ponto, tá, de gerar uma vida, ou de fazer uma proposta de casamento, ele está apaixonado realmente. Então, ele não merece ser tratado dessa forma. O que a gente não quer pra gente, a gente não faz com o outro, né? A vida é um bate e volta, bateu, levou. Então, é isso aí. E outras experiências maravilhosas também, né? Eu fiz um vídeo aqui, como pedir ajuda financeira ao seu amor gringo, de maneira suave, sem mencionar a palavra dinheiro. Gente, foi tanta mulher que teve êxito com esse vídeo. Uma delas, tá, com empresário suíço, assim, um homem bi, eu não vou falar nem bi, que ele é bi, já está afastada do grupo há muito tempo, estou acompanhando ela no direct, né, que ela de vez em quando dá notícia. Esse homem, imediatamente, já começou a dar uma mesada pra ela, num valor que eu não vou falar, porque vocês vão assustar, tá? Pagando o custo pra ela no Brasil, porque ele é empresário e disse que quando a pandemia passar, ela ia ir pra Suíça pra viver com ele, ia trabalhar com ele na empresa, quer dizer, e ela investiu o tempo dela todo nisso. Se ia dar alguma coisa ou não, mas deu. Porque é uma menina realmente jovem, mas extremamente inteligente. Agora tá um tititi, um bababá, que o grupo fechou. Não, o grupo agora, daquele modelo, não existe. O grupo pertence à Past Match Ever. O que que é o grupo agora? O grupo é somente pra pessoas cadastradas que foram selecionadas pela Past Match Ever. Por quê? Porque as mulheres que estavam no grupo desde o princípio, elas vão vir aqui, com certeza, deixar o comentário delas aqui, que se cadastraram na Past Match Ever, sabiam desse projeto, sim, sempre soube, porque nunca foi mentira, né, eu sempre falei com as mulheres no direct, desse projeto, elas se cadastraram de fato, mas eram mulheres que não eram ativas em ficar falando muito no grupo, eram mulheres que investiam num curso de inglês ou de alemão, investiam o tempo dela em cultura, né, pra fazer outras coisas, e muitas delas até saíram de site de relacionamento por questão de tempo e falta de paciência. Porque realmente esse mundo fake é um problema sério. Então, o que ocorreu foi isso, o grupo ele existe, mas não daquele modelo mais. Por quê? Porque o grupo foi criado, porque o único caminho que essas mulheres tinham era através de site de relacionamento como um Tinder, um Badu, um Brasil, um Cupido. Mas hoje eu sou o próprio caminho pra um relacionamento com um gringo, no caso, né? Mas, esse projeto é pra quem quer, mas não é pra todo mundo. E se eu disser pra vocês, se eu disser pra vocês que 90% das mulheres que passaram no meu grupo, se tiver 10% que eu aceitaria na minha agência, é muito. Por quê? Porque ali dentro foi uma experiência muito interessante. Eu vi, sim, o ponto de vista dessas mulheres. Ali teve mulher de tudo quanto é jeito. Teve mulher que se um gringo te der um telefonema pra ela, pra ela do norte pro sul, ela vai correndo, paga uma passagem, ela vai correndo. Mulheres dispostas a tudo realmente, porque acha que vai encantar gringo fazendo uma postagem pra ele super sensual, nudes, né? E esse tipo de mulher, eu não quero trabalhar com esse tipo de mulher, que é um tipo de mulher que vai me dar problema. Que é uma mulher que se submete a tudo. Eu acho que você, que é um homem de valor, você tem que se dar o valor. E não pense vocês que esses homens do mundo virtual são idiotas. Não são, não, tá? Se eles buscam uma mulher pra casar, ele pode até pegar uma mulher com essas características, assim, mais fáceis. Porém, lá na frente você vai ter problema, porque qualquer briga que tiver, ele vai jogar na sua cara. Então, é um problema realmente complicado. Muitas mulheres do grupo, que eu sei que tem potencial pra entrar na agência no momento, não vai poder por causa da questão financeira, porque eu não vou trabalhar pra ninguém de graça, oferecer essa segurança toda, né? O investimento enorme que eu estou fazendo, tanto aqui na Alemanha quanto no Brasil, de graça pra ninguém. Mas não tem problema. A agência está aí, no futuro pode. Mas é como eu estou dizendo, não é pra todo mundo, né? Qualquer um pode fazer um cadastro. Mas essa ficha de cadastro não é um compromisso comigo nem com a pessoa. A pessoa faz a ficha, é muito bem analisado. Se ela passar no primeiro teste que é a ficha, vai ter aí uma entrevista por vídeo e aí vai dando seguimento. Então, é realmente muito complexo. Não é assim tão simples, não. É, eu quero um gringo, vou ali, pecho a ficha de cadastro, paguei e tá ali. Não. A gente dá muito valor na nossa empresa, a qualidade, né? E essa qualidade, ela tem que ser muito bem analisada de todos os pontos. Então, realmente foi uma experiência muito interessante de tudo aquilo que eu quero e muito daquilo que eu não quero. Então, não tem mais. Vocês vão perceber que nos próximos vídeos não vai ter aquele chamado mais do Telegram, porque eu gravo vídeos de quatro em quatro meses, que eu preciso me organizar porque eu tenho outras coisas pra fazer. mas o grupo tem, mas é um grupo extremamente selecionado. Ali são entre pessoas cadastradas e as pessoas assinam um contrato, que é uma segurança pra pessoa e pra mim. Então, é isso. Eu queria falar sobre essa questão do grupo do Telegram pra vocês, que na realidade não fechou, não foi anulado, mas ele simplesmente, ele agora é um grupo personalizado, como eu disse, da Pest Match Eva. É muito interessante, né? Eu dou atenção pra todas as pessoas no direct, muitas mereceram e outras, de fato, não mereceram essa dedicação, esse carinho que eu tratei. Muitas pessoas no direct, tanto no Telegram como lá no Instagram, muitas mulheres se sentiram excluídas do grupo, mas não foi o que aconteceu. Muitas saíram por livre e espontânea vontade. Também eu não vou escrever uma carta aqui pra todo mundo, né? Porque, assim, a gente assume um compromisso pessoal com a pessoa, mas quando esse compromisso, ele é violado, então a gente dá o que a gente recebe, né? A vida é assim, né? Pá, pum, bateu, levou. Mas essas mulheres realmente de valores, que estavam no grupo, que têm interesse e potencial pra trabalhar com a Pest Match Eva, elas estão voltando pouco a pouco e se cadastrando. Ontem eu tive três cadastros de pessoas do grupo, mas, como eu digo, mulheres que nunca se manifestaram no grupo, porque elas tinham outras coisas pra fazer. Não estou falando que não foi positivo, pra mim a experiência foi maravilhosa, né? Tanto do lado positivo quanto do negativo, porque eu aprendi muito, porque através desse grupo, eu fui entender a mentalidade de muitas mulheres no mundo gringo, porque, assim, os gringos realmente são bombardeados, muitos deles, os fakes, isso e aquilo, realmente tem histórias cabeludas desses homens. Porém, tem muita mulher que não é melhor do que esses homens, e isso eu vivenciei, né? Com essa mistura toda. Então é isso que eu queria comunicar, né? Pra você que quer fazer parte desse grupo, você não está só no grupo, você está na agência, como eu digo. Qualquer um pode fazer uma ficha de cadastro. Não é um compromisso pra mim e nem pra pessoa. Não quer dizer que você vai ser selecionado e nem que você vai concordar com os termos, que são extremamente restritos, tá? Muito delicados, mas eu prometo a todos que eu vou analisar o perfil de todo mundo com muito carinho. Mas tem coisas que dá e tem coisas que não dá, né? Então é esse o comunicado que eu queria fazer pra vocês. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida como um todo. E tchau!